Oi, monas! Hoje, quadro novo no canal, Andando no Braz. Eu vou mostrar pra vocês algumas ruas do Braz e vou aproveitar também pra responder as curiosidades, né? Que é as perguntas que vocês me fazem mais frequentemente lá no meu Instagram, tá? Aproveita, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre o Braz, que eu já respondo no nosso próximo vídeo. E não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo, Andando pelo Braz. Agora eu tô aqui na rua Cheers, na esquina da rua Cheers, com a rua Vitor Hugo. E a gente vai lá pra nova feria na madrugada. Bora! Ó, tem lojas ali de cintos também, tem lojas de malas. Ah, e outra coisa que eu ia falar pra vocês sobre o sábado. Nem todos os fornecedores vêm nesse dia, tá? Então, só pra lembrar pra vocês que realmente tem alguns fornecedores que vêm, né? Que são os fabricantes, mas a maioria não trabalha dias de sábado. Então, por isso que é um dia muito bom pro pessoal do varejo. Ó, e sobre o povo que vende aqui nas lonas. O preço é praticamente o preço da feirinha na madrugada mesmo, tá? Coisa de R$10, R$15, R$12. É o mesmo preço. Ó, a gente tá vendo agora, aqui na frente, o shopping total e hotel total. Essa rua aqui é a João Teodoro. E a gente vai pegar aqui pra direita, pra ir lá pra nova feirinha. Aí, do lado do shopping total, a gente tem o shopping New Mall. Ó, eu vou mostrar aqui do outro lado pra vocês verem. Tem várias galerias menores, ó. Galeria Mansur, tem Tupanzinho, Galeria Jirê. Tem muitas lojas legais também que vale a pena vocês entrarem, tá? Geralmente começa a abrir aí por volta de 6 horas. 7 horas da manhã. Vai até as 16. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bem na frente do shopping New Mall, a gente tem o letreiro do I Love Bryce. Ah, e tanto o shopping New Mall, quanto lá o shopping total. Ah, gente, olha que coisa linda. São mais peças estilo boutique, tá? Olha, mas tem promo aqui, ó. Saia de R$20,00, de R$30,00. Peçinha de R$10,00 ali. Olha só, o shopping Tupan reabriu. Ah, e esse aqui é o shopping Brasmix. Olha, ó, acho que alguém tinha me perguntado. Ó, fica na João Teodoro, bem de frente, pro shopping New Mall. Aqui na frente, shopping Tupan. E passou uns diazinhos fechado, mas já reabriu. Olha essa vitrine, que linda. Olha, aqui a gente ainda continua na João Teodoro. E chegando bem aqui na esquina, ó, com a Monsenhor de Andrade, a gente vai entrar na Monsenhor. E essa rua aqui, Monsenhor de Andrade, tem muitos locais que vendem bolsas, tá? Vou tirar um tempinho depois pra gravar algumas opções de fornecedores pra vocês. E aqui também tem muitas galerias, ó, muitos pontos com vários fornecedores lá dentro, tipo mini shoppings. Então vale a pena vocês entrarem. E pra Monsenhor aqui também tem os fundos do Shopping New Mall. Ó, ali tem loja de bonés, tem de sapatos. Acho que essa MHF é só masculina. Ó, e nessa rua aqui também tem a galera que vende na lona. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a mesquita do Braz. Ela fica na Monsenhor de Andrade. Mais um ponto pra vocês aprenderem, né? Principalmente pra conseguir se achar por aqui, tá? Olhou pra cima. À noite elas ficam com umas luzinhas piscando. Então você já vai saber que tá na Monsenhor de Andrade. Ó, Shopping Lotus. Esse shopping ele é bem grande. Acho que já cheguei a gravar pra vocês algumas coisinhas. Ó, e toda rua a gente encontra os meninos vendendo os carrinhos, tá? Então não é nada difícil de encontrar, não. Esquininha da madrugada. Aqui eu tô devendo vídeo. Ó, e também tem as lojas de bolsas. Que são assim de rua. Que algumas são de marca e tal. Ó, pesado. Passando com vocês a virem pesado. Saiu do meio, pelo amor de Deus. Ó, e aqui a gente tem o cruzamento da Monsenhor de Andrade com a rua São Caetano. Que é essa daqui. Tem entrada na feirinha, pra feirinha, nessa rua aqui. Só que a gente vai seguir direto. Que eu vou mostrar pra vocês as outras entradas. Ó, mais lojas de bolsas. Ai, vamos lá, né? Vocês me perguntam qual é o melhor dia pra fazer compras aqui no Brás. Gente, olha, tá sendo a segunda e terça, viu? Antes eu falava pra vocês. Segunda, terça e quarta, né? Mas quarta, assim, já tem coisa que esgota. Que fornecedor nem vem mais trabalhar. Olha, lojas de lenços. Ó, vou mostrar pra vocês. Mais uma entrada. Aqui da feira da madrugada. Ó, mais uma entrada. Só que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar na que fica mais lá na frente. Que eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o shopping Bolívia. Ai, quem procura acessórios, vocês encontram pela rua também, tá? Tem muitas lojas com boas opções pra vocês. Ó, o Milim, top. Galeria Cristal. Gente, vocês estão percebendo que tem um monte de galeria, tem um monte de shopping aqui. Esse Brás é o mundo. Ela é bem grande. Tem eletrônicos, tem capinha de celular. Roupa, tem moda fitness também, né? Que vocês sempre me pedem. Ó, bolsa, pessoal. Vende no meio da rua mesmo. Eita, esse tá pesado mesmo. Ó, shopping Mô Senhor da Madrugada. Shopping Fama 2S. Esse aqui, acho que é mais pra bolsa. Tem o shopping 900 também. Esse é mais focado em bolsa. Tem óculos também. Shopping Chiliban. A gente tem muitas opções aqui nessa rua. Hum, acho que aquela loja ali é nova. Olha, tem esse Alfama Shopping. Tem o Alfama Shopping. Tem essa daqui. Sal e pimenta. Olha que bolsas lindas. Bem colorido. Ó, loja de maquiagem também. Então, tem algumas humanas que não conseguem se deslocar até a 25. Gente, vocês encontram tudo aqui no Brás, tá? E, claro, ó, Bazar Oriente, que tem muitas bolsas também. Vou tirar um G pra gravar pra vocês, tá? Comentem aqui se vocês querem ver fornecedores de bolsas. Ah, e deixa eu mostrar. Hoje é sábado, né? Aqui, ó. Ai, deixa eu subir aqui um pouquinho. Shopping Bolívia. Vou só mostrar aqui de fora mesmo, pra vocês verem que muitos fornecedores não trabalham dia de sábado. Ó, tudo fechado. Lá pra cima é que deve estar fechado mesmo. Ó, muita coisa fechada. Ó, fechado também. E a gente vai pegar a próxima entrada. E eu nem ia comprar. Acabei entrando aqui. Vou levar algumas coisas pra mim. E pra loja também. Ó, vou levar esse macaquinho aqui. Ah, eu vou já mostrar ele no muniquinho pra vocês. Ó. É esse modelinho aqui. Tô levando esse daqui pra mim. Eu acho que hoje vai vestir um 44. E vou ver se eu levo um conjunto desse aqui também. Ó, e aqui o contato do fornecedor pra vocês. Amiga, faz envio no ônibus? Quantas peças? Oito ou dez peças. Dez peças, né? Ó, tirei print já. Ó, vou mostrar aqui a próxima entrada. Essa rua aqui é a Rua Oriente. Você entrando nela, você vai sair lá no buraco quente. E você pode pegar um atalho por dentro do Albrais. Pra você ir lá pra Juta, tá? Ó, e tá aqui a próxima entrada da Feira da Madrugada. Vou procurar alguns fornecedores pra vocês hoje. Porque eu vi que já tem muita gente, né? Já tá mais cheio. As lojas estão mais cheias. Então eu vou conseguir gravar um vídeo bacana pra vocês. Comenta aqui se vocês gostaram desse vídeo. Andando pelo Brás. Se te ajudou de alguma forma pra você conseguir se localizar. Se achar, tá? Não esquece, ó. Comenta aqui. Já deixa aquele like. E se não é inscrito, já se inscreve. Porque todo dia tem vídeo aqui no Brás pra vocês. Beijo e tchau. 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 Tchau.